Me disseram que a montanha espacial é um barato. É, sim. Mas, primeiro, eu tenho que falar com as pessoas em Fort Lauderdale. Isso não vai ser mais uma traição, vai. O que você queria? No verão passado, no acampamento, só eu e você, lembra? Você acha que eu não lamentei? Sua mãe teve chance de levar você para o México. E depois, nosso acampamento pode ser feito a qualquer hora. É, mas nunca acontece. Você prometeu. Olha, uma loja de armas. Vamos parar. Para quê? Para olhar. Por favor. Tá bom. Arma do 007, auto-RPPK. Rodo R e sujeira, Magno 44. Pô, mata um elefante. Como é que você sabe disso? Às vezes, eu vou à casa do vovô e uso as armas dele. Poxa. O que temos aqui? Acho que estou vendo um aprendiz de espião. Meu nome é Baxter. Pode me chamar de Bax. Olá. Diga, filho, qual é a sua marca favorita? Coach Fronteira, 44. O vovô tem uma. É um barato de arma. Pistola, filho, não arma. Lembre-se sempre, meu filho. Uma pistola não é uma arma, até que alguém a transforme nisso. Armas não matam pessoas. Pessoas matam pessoas. É isso aí. Ah, essa 44. É uma grande paulada. Paulada. Eu tenho que se livrar dela. Um cara pode fazer um grande estrago antes de morrer. Mas temos uma 22 de demonstração. Quer treinar a pontaria? Um cara pode fazer um grande estrago antes de morrer. Tchau.